Vou abrir a palavra. Boa tarde a todos. Professor, gostaria de fazer uma pergunta. Na segunda-feira, agora próxima passada, no Senado Federal, a Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo Paulo Paim, deu um importante passo, um avanço, com relação às doenças falciformes. Ah, sim, sim. E eu, sinceramente, gostaria de ouvir a sua avaliação, porque eu tenho certeza que o senhor tem conhecimento disso. Eu não sei o que foi decidido, mas eu segui de perto esse debate, porque era a Elza Berkó, junto com o Rago, o atual Zago, o atual jeitor da USP, quando ele era cientista lá atrás, fizeram um trabalho pioneiro, mostrando que havia um marcador genético que atingia mais os afro-brasileiros dessa doença, e que precisava de um trabalho de prevenção específico. Esse é o princípio, aliás, porque a França, por exemplo, não tem estatística étnica, isso que é um traumatismo disso. Se o senhor me permite, o que foi aprovado nessa... Eu gostaria de saber. Foi o protocolo para o procedimento, protocolo médico. No SUS. Isso, no SUS. Porque, segundo os depoimentos, a cura é pelo transplante da medula óssea. Segundo os depoimentos dos médicos que fizeram parte dessa plenária. Enfim... Então, esse protocolo, que a partir de agora, será executado pelo Sistema Único de Saúde, dentro de tudo isso que o senhor traz aqui da história, eu acho que é um passo importante que nós estamos dando simplesmente para colocar uma contribuição nesse debate propositiva para contrapor com relação a essa história que o senhor colocou muito bem aí, que é a degradação, a destruição de cultos dos negros no Rio de Janeiro. Que temos, sim, as ações que são... Eu não estou desfazendo nem desconsiderando a sua palavra, muito pelo contrário, apoio absolutamente isso. Não, não, não. Mas as práticas, aliás, eu digo, isso não é... Eu digo, destruir um templo de candomblé ou o que for de Umbanda, é ilegal. Quando o Papa morreu, o João Paulo II, o Lula levou os ex-presidentes e levou um rabino, um pastor protestante, um padre católico, e conventou uma mãe de santo. Só que a coitadinha nunca tinha pego um avião e, quando veio aquele escarcel todo atrás dela, em televisão e tal, ela se assustou, passou mal e não foi. Mas há uma ideia de respeitar a religião africana. Eu, aliás, queria dizer um segredo, que eu estou tão velho, que eu estava, quando houve o golpe em Brasília, em 1964, eu estava entrando na universidade, e o fato é que a catedral de Brasília foi pensada lá atrás, pelo Niemeyer, como lugar de culto aberto, como se diz isso? Ecumênico. Não era catedral católica, não. Aí veio o Juscelino e coisa e tal, a igreja católica jogou pesado e virou catedral. Mas não era, não, era um lugar de culto econômico. Aliás, é interessante resgatar isso. Eu espero que um dia volte a ser. Eu sou ateu, mas é outra coisa. Eu tenho uma pergunta. A minha sensação é que, olhando nos últimos dez anos, pelo menos, a gente tem uma mudança muito grande em termos da sociedade brasileira. Eu acho que há uma série de temas que aparecem mais, e uma presença da população afrodescendente muito mais evidente na propaganda, na novela, até mesmo nas universidades. Há certos passos importantes, como esse da decisão do Supremo, até 2009, uma série de argumentos ainda se levantavam, até mesmo. Não é inconstitucional, não é? Eu queria que você pudesse falar, talvez, dessa diferença. Para quem trabalha e lida com essas questões, há 20 anos, a gente tem um avanço grande em termos, mas você ainda tem... Alguém falou que o racismo saiu do armário. Eu acho que essa é uma questão. Ao mesmo tempo em que acho que há uma mudança positiva da sociedade em geral, de lidar, de pensar políticas públicas, de ter resultados, você tem uma reação também. Há uma reação mesmo do grito no estádio de futebol, do professor que fala. Então, isso aparece mais, porque a sociedade está atenta, mas isso também é algo que é mais violento. O racismo, no caso do Brasil, o que eu entendo de sair do armário, é que a sua agressividade deixa de ser por baixo do pano, sem ser dito, ele é expresso. E eu acho que há uma reação também maior de retranca em relação às políticas públicas. Trazendo um pouco para a nossa realidade, não é à toa que o berço das escolas de elite do Brasil sejam as que jogam mais na retranca em relação a essas políticas. Eu queria ouvir um pouco mais para a gente... Falando em tudo isso, pensar no recém-redivivo preconceito contra os nordestinos, que, obviamente, tem um fundo étnico, racial, ou se torna, e que reapareceu virulentamente, sobretudo em São Paulo, de uma maneira acachapante. Aquela moça Regina Pimenta, que escreveu no Facebook, e que aí correu a mídia, eu espero que os nordestinos... Espera aí, era assim tão terrível, que seus filhos morram de desnutrição e nasçam anacéfalos, e que o ebola entre no Brasil, pelo Nordeste, para que eles morram. Nos dias seguintes à eleição, à reeleição da Dilma, o site da Polícia Federal não conseguiu mais receber denúncias de racismo contra os nordestinos, porque o site explodiu, travou, devido ao número de denúncias. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma grande... uma nova conscientização a respeito do que se fala sobre negros, outras categorias começam a surgir como o alvo desse tratamento. Eu acho que em São Paulo isso é muito sério e está aí. Vou voltar para os Estados Unidos, que a coisa sempre se compara e na França. Quando acabou, o vento levou, teve a estreia em Atlanta, os atores negros não puderam ir à estreia do filme. Você lembra o filme? Todo mundo viu. Era o incêndio de Atlanta. Os atores negros tinham a Amadela e a outrazinha, a Babá, esqueci o nome, não puderam assistir à estreia do filme, porque a Georgia tinha discriminação racial e não deixaram eles entrarem, ficaram na porta. Elas não reclamaram. A reclamação no Sul começou a aparecer, tabelinha for whites only, coisas assim, quando a militância foi lá tentar aplicar a decisão da Corte Suprema contra a discriminação. Isso é o que suscita. Na França, o voto da extrema direita polarizou porque o direito europeu integrou 25 países, hoje são 28. Você tem uma dupla cidadania quando você é europeu. Você é português, francês ou belga, e você é também europeu. Tem um tribunal que julga, e a lei é superior à lei francesa. Agora, então, isso atiçou a extrema direita, a soberania nacional vai para o espaço, e isso não é bem percebido aqui. Ah, a extrema direita está na Europa. Porque eles estão pela primeira vez na história, sem guerra, através de um pacto, criando um país novo, que é a União Europeia. Isso não aconteceu nunca na história. Evidentemente, tem o problema de quem não é. São outros que entram. Então, eu acho que tem uma dinâmica. Quando saiu do armário, é porque esse pessoal está irritado com política de cota, está irritado com tudo, com esse tipo de nova classe média, com esse tipo de todo nordestino e tal. Eu acho que até está irritado de ter presidente e mulher. E aí eu vou botar o meu boné de curioso de ciência política, porque é o seguinte, essa eleição, pela primeira vez, o PT teve mais votos entre as mulheres. Pela primeira vez, historicamente, na presidencial, teve mais mulheres votando no PT do que no adversário. 46% das mulheres em 18 e 25 anos, eu tenho discutido isso com os colegas lá na UGV, que entendem desses troços, não votavam no Aécio de jeito nenhum. E aí foram dizer, é porque eles chamam ela de leviana, e no Nordeste quer dizer mulher desonesta. Não é verdade, não, porque foi aqui também, foi no Brasil inteiro. Leviana quer dizer leviana, que não é séria. Não é que quer dizer que é vagabunda, ou o que for. Diziam, ah, o Aécio devia ter um linguista com ele. Não é isso. Foram as mulheres do Brasil inteiro que votaram. E eu tenho para mim que isso tem um rescaldo dos insultos inauditos que foram berrados das travessas mais caras dos estádios contra a presidente Dilma na abertura da Copa. Isso ficou um rescaldo dessa coisa. E, segundo o Mauro Paulino, que é o diretor do Datafolha, o voto feminino desde 2010 antecipa a evolução do voto masculino nas sondagens. Quando as mulheres vão em uma direção, os homens vão em seguida. Então, você tem aí uma dinâmica totalmente nova, espero que alguém sedimente esses dados, e a situação é muito parecida. Dá para comparar com o negócio do movimento negro, que, quando foi introduzido o voto feminino, o argumento era o mesmo, isso vai tumultuar as famílias. As famílias estão em paz, vai criar dissensões. Tinha mulher que era um contra, até esse troço. Depois foi dado só para mulheres que eram funcionárias públicas, em 1934. Depois aí foi estendendo. E isso virou, desembocou nessa realidade disso. No mundo inteiro, o voto feminino era conservador. Na Europa foi o de Gaulle que deu na liberação, a direita mais ilustrada, e na Itália foi o de Gasperi. E isso virou o jogo bem mais tarde. As mulheres começaram a votar igual aos homens, da mesma proporção. E isso, eu acho, então, que tem um movimento profundo. Às vezes vem de fora. Aquela mulher que chamou, do Grêmio, que chamou o jogador de macaco, que vai pegar a cadeia, isso é inédito também no Brasil. O Pelé até, num ato falho, disse, eu já ouvi isso muito, eu não devia dar bola. E o Júlio Kifur escreveu, se ele tivesse dado reclamado, não teria acontecido com o Aranha agora. E o fato é que aquilo não é daqui, é da FIFA. A FIFA já avisou todas as federações do mundo para serem intratáveis com ofensa racista. É igual o negócio da Austin, da corrupção. Não foi daqui, veio de fora. Mas ajuda. Teve um outro dado também, um indivíduo aí, bêbado, que atropelou e matou duas pessoas, foi condenado a 92 anos. Isso não existia no Brasil. Eu acho que isso deve ser juntado a um movimento civilizatório geral. A aprovação unânime no Congresso das cotas é uma consciência do país que é preciso melhorar. Eu acho que a gente está indo para melhor, e já avançou muito. e tem que consolidar para avançar, eu acho. Isso é que é importante consolidar e explicar. Professor Alen Castro, obrigado por poder ouvi-lo. Gostei muito de tudo que eu ouvi. Eu queria fazer uma observação agora, que não é bem da sua fala, mas com relação ao nosso evento. era só em relação a coisas que a gente falou aqui hoje e discutiu. Se falou bastante, algumas vezes se fez ponderações com respeito à posição da reitoria, e eu acho que é importante cobrar a posição da reitoria, e não tenho nenhuma relação com a reitoria, mas chamar atenção para uma coisa que o professor Edmundo falou, que não necessariamente me apoiando ele, mas no sentido de... É importante a gente lembrar que existe o Consul e existe a Câmara da Conveste. Nesses lugares as coisas param, e não é necessariamente dizer que é o reitor que está parando, eu não estou defendendo o reitor, nem o conheço pessoalmente, mas só estou pensando em termos de que estratégia tem que pensar para mudar a universidade, e para mudar as posições da nossa universidade. E o pior de tudo é que eu acho que o Consul é o lugar um pouco mais difícil da gente justamente tratar. Então eu acho que, eventualmente, é mais fácil a gente conseguir, em instâncias da universidade, se a professora Laura está aí ainda, conseguir apoio em algumas instâncias da administração para começar a construir espaços, não só esse espaço de discussão aqui, mas espaços maiores de interferência na universidade para construir novas mentalidades. E aí um dia, acho que isso talvez atingirá, inclusive, o Consul, que é onde essas decisões acabam sendo tomadas. No Consul, na Câmara dos Vestibulares. Então, nesse sentido, só de dizer o seguinte, vamos pensar em estratégias para mudar a universidade. Porque também já fiz movimento estudantil, a vontade que a gente tem é só chegar e xingar os caras, etc. É bom, às vezes, mas o objetivo nosso é conseguir mudança ou é dizer que nós somos mais radicais que os outros e nós somos melhores. Se é para conseguir mudança, a gente tem que estudar estratégias e quais são os lugares onde a gente tem que penetrar, ou, enfim, batalhar, ou mudar, inclusive, representantes, quando for possível, eleger pessoas, enfim. Eu sei que há momentos em que o próprio movimento estudantil aqui às vezes se confunde na hora de fazer uma eleição, por exemplo, numa direção de instituto. E se confunde e acaba, eventualmente, não elegendo pessoas que poderiam lutar lá e ser membros no Consul relevantes. Também o movimento estudantil participa lá. E no movimento docente é a mesma coisa. A mesma dificuldade de você encontrar uma organização, por exemplo, para construir grupos como esse que o senhor falou, a mesma coisa que o professor disse com relação ao Congresso Nacional. A dificuldade na constituinte de construir um grupo em favor da questão negra, às vezes a dificuldade que a gente tem aqui é de fazer isso no movimento docente, por exemplo, no corpo docente, de construir um grupo além do movimento estudantil, das cotas e tal. Bom, é só para dizer que pensar em políticas, estratégias, melhor dizendo, táticas e estratégias políticas que sejam eficientes, e não apenas a estratégia de algum confronto, de debate boca, às vezes. Às vezes é relevante, é importante dizer as coisas, claro, em todo lugar, mas também construir estratégias de mudança dos espaços, de ocupar os espaços, de ganhar espaços.